Olá amigos do canal, depois de já termos mostrado em detalhes a Praça Mauá em nosso vídeo anterior, hoje vamos sobrevoar o Porto do Rio de Janeiro, localizado parte no centro e outra parte nos bairros Gamboa, Saúde, Santo Cristo e bairro do Caju. Também é denominado de Porto Maravilha ou Zona Portuária do Rio e é um dos mais movimentados do país quanto ao valor das mercadorias e a tonelagem. Quer conhecê-lo melhor? Vem comigo! Porto Maravilha Na década de 1870, com a construção da Doca da Alfândega, surgiram os primeiros projetos para o desenvolvimento do Porto do Rio de Janeiro, que então funcionava em instalações diversas, compreendendo os trapiches da Estrada de Ferro Central do Brasil, da Ilha dos Ferreiros, da Enseada de São Cristóvão, da Praça Mauá, além dos cais Dom Pedro II, da Saúde, do Moinho Inglês e da Gamboa. Administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, o Porto conta hoje com 6.740 metros de cais contínuo e um pier de 883 metros de perímetro, que compõe os seguintes trechos, cais da Praça Mauá, cais da Gamboa, Pátios com áreas descobertas, cais de São Cristóvão, cais do Caju e terminal de Manguinhos. Existem ainda 10 armazéns externos, totalizando 65 mil metros quadrados e 8 pátios cobertos, com capacidade de estocagem de 13.100 toneladas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Porto do Rio de Janeiro atende hoje aos exportadores dos estados do Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia e até do sudoeste de Goiás. O Porto do Rio atua com potenciais carga, tais como carga geral, carga containerizada, produtos siderúrgicos, trigo, zinco, ferro, guza, cargas de apoio offshore e veículos, além de diversos outros granais sólidos e líquidos. Já na importação, os destaques vão para as cargas containerizadas, trigo, produtos siderúrgicos e zinco. Com todo o processo recente de revitalização, a região do Porto do Rio recuperou o seu brilho e a importância, tornando-se um terreno fértil para o surgimento de novos empreendimentos. A empresa YouTube foi a primeira a enxergar esse potencial, através do Google, que escolheu o PirmaWare para sediar o maior YouTube Space do Brasil, localizado no seu armazen número 1. A empresa YouTube foi a primeira a enxergar esse potencial, através do Google, que escolheu o seu brilho e o seu brilho. A empresa YouTube foi a primeira a enxergar o seu brilho e o seu brilho. A empresa YouTube foi a primeira a enxergar o seu brilho e o seu brilho. A empresa YouTube foi a primeira a enxergar o seu brilho e o seu brilho. Já a movimentação de passageiros e turistas é feita pelo PirmaWare, um espaço público situado no bairro centro, na zona central da cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 45 mil metros quadrados de área, integrado pela Orla Conde, um passeio público que margeia toda a Baía da Guanabara. As obras de construção do PirmaWare tiveram início em 1948, tendo sido concluídas em 1953. A sua finalidade original seria receber transatlânticos que desembarcariam turistas estrangeiros na cidade durante a Copa do Mundo FIFA do ano de 1950. No entanto, isto não ocorreu a tempo e o espaço ficou sem uma destinação específica durante várias décadas. Localizado no coração do Porto Maravilha, o PirmaWare abrange uma área de 40 mil metros quadrados. Foi o vencedor sete vezes do prêmio World Travel Howard, na categoria de melhor porto de cruzeiros da América do Sul, Concedido pela publicação Travel Week. Sede de importantes acontecimentos como o Rio Mais 20, a Arte Rio, Veste Rio, Rio Gastronomia e Casa Brasil, durante as Olimpíadas de 2016, entre outros grandiosos eventos, o local já se consolidou como um dos mais conceituados espaços para a realização de grandes eventos na Cidade Maravilhosa, ao longo dos últimos 20 anos. Mais de 3 milhões de turistas já passaram pelo Terminal Internacional de Cruzeiros do PirmaWare. A concessionária do terminal, por 50 anos, a empresa revolucionou o padrão de atendimento ao turismo marítimo brasileiro. O PirmaWare vem investindo de forma consistente em obras de infraestrutura e em melhorias que transformaram totalmente o visual da zona portuária da Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto